Bom, dois grandes artistas que estiveram hoje no nosso programa e vamos agora encerrar com a Pérola que vai cantar para nós mais uma vez. Também vou cantar Forever. Uma salva de palmas para a Pérola. Oh, 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 oh , oh, oh. Dengue batumapulopava, tenga aí nago pecelo gote tenga aí No meu peito mora a tua fine sou contigo sou Speaker 1, 1, 1, 2, 3 Querem pagar pra ver Mas na verdade Eles sabem És meu bem valioso E ninguém compra Eles sabem E se sentarem comprar Mão batendo a rocha Eles sabem Eles sabem Nem diamante é forever Nem o meu carro é forever Deixa eu te mostrar o que é forever Meu amor por ti é forever Nem diamante é forever Nem o meu carro é forever Deixa eu te mostrar o que é forever Meu amor por ti é forever Forever Tudo vem, tudo vai, baby Tudo vem, tudo vai, baby Mas meu love por ti Never, never, don't Meu love por ti Never, 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 don't Eles sabem És meu bem valioso E ninguém compra Eles sabem E se sentarem comprar Mão batendo a rocha Eles sabem Eles sabem Eles sabem Nem diamante é forever Nenhum meu carro é forever E deixa eu te mostrar o que é forever E deixa eu te mostrar o que é forever Meu love por ti é forever Eles sabem Eles sabem Eles sabem Eles sabem Eles sabem Eles sabem Nem diamante é forever Nenhum meu carro é forever Deixa eu te mostrar o que é forever Meu love por ti é forever Meu love por ti é forever Nem diamante é forever Nenhum meu carro é forever Deixa eu te mostrar o que é forever Meu amor por ti é forever 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 You and me forever Forever